Nesse cenário esquisito que a gente está vivendo, existe um centro-direita que aderiu totalmente ao neoliberalismo. No caso da Europa, aderiu à guerra, à guerra da OTAN, à guerra dos Estados Unidos. A gente precisa discutir em muito detalhe essa guerra, mas há evidentemente uma tentativa de prolongá-la e de transformá-la numa guerra muito mais profunda e muito mais perigosa, inclusive com desdobramento nuclear, e esse risco não está sendo produzido pelo Putin, esse risco está sendo produzido pelos Estados Unidos, pelos seus aliados que estão fornecendo para a Ucrânia armas para penetrar no território russo, para provocar a Rússia, como eles provocaram há dois anos, quando eles evitaram a negociação de um acordo que brecasse a expansão da OTAN até as fronteiras mais próximas da Rússia. Eles estão ampliando essa ameaça hoje. Então, é uma coisa que no caso da Europa, aqui no Brasil não, mas no caso da Europa, ela soma as políticas neoliberais, as políticas de guerra mesmo. Aqui no Brasil, como é que a gente evita isso? Eu acho que, como é que a gente evita que o Lula seja, tem um paralelo muito forte nisso, né? Porque não são os Estados Unidos que estão pressionando visivelmente, diretamente o Lula, talvez estejam pressionando de formas mais ocultas. Mas é uma maioria parlamentar ultraconservadora que não está sendo desafiada. Eles estão fazendo retro... eles estão passando a boiada. Eles passaram, nas últimas semanas, a perceber que no Congresso Nacional, eles têm condições de passar a boiada e impor derrota em cima de derrota para o governo do Lula e para nós, movimentos sociais, que queremos um Brasil completamente transformado. Essa equação, se ela continuar fechada no Congresso Nacional, ela vai nos levar à derrota. Porque não tem como, no Congresso Nacional, você convencer uma maioria, que é ou de bolsonarista ou do centrão, a ser boazinha, a ser condescendente com as lutas sociais. Eles vão enfiar a faca no pescoço do governo e da população e enfiar cada vez mais profundamente, até sangrar. Então, se a gente não sai desse sequestro... É um sequestro. É um sequestro porque é uma turma que faz essas maldades porque sabe que não vai ser cobrada. Porque o eleitorado não identifica o Arthur Lira, não vai cobrar do Arthur Lira nas próximas eleições de 2026. Vai cobrar do Lula. Então, é um falso parlamentarismo. Se fosse o parlamentarismo, seria menos ruim. Ou o governo e os movimentos sociais acordam e confrontam esse sequestro, pode ter dificuldades, pode ter derrotas nesse período. Mas ou a gente confronta essa armadilha em que eles botaram a gente, ou a gente vai sangrar durante dois anos e meio. Esse desafio é muito grande, né, Antônio? Eu acho que vai passar por algo que também a gente já abordou aqui e também artigos e matérias, em outras palavras, que é a questão um pouco de você imponhar algumas bandeiras de forma firme e que digam respeito à população, né, que elas tenham uma relação com o cotidiano das pessoas. Isso, a gente está, daqui a pouco, entrando num período de campanha eleitoral, vai ser crucial para que a gente possa ter esse saber de verdade, né, inclusive o humor das pessoas, né, porque provavelmente a gente teve uma clivagem muito grande, por exemplo, na eleição nacional entre capitais de Estado, regiões metropolitanas, cidades grandes do interior do país, e aí não só de São Paulo, mas do interior de muitos dos estados, e a gente vê que existem diferenças, né, porque existem diferenças de problemas, existem diferenças em relação ao cotidiano das pessoas, né, como uma questão social e econômica interfere, isso difere bastante, e a gente vai ver nessas eleições, e eu acho que tem uma janela de oportunidade, né, eu acho que tem algo, Antônio, que é o seguinte, vou repetir aqui, vou sempre falar porque as pessoas e a esquerda precisa estar atenta também, ao que a extrema direita está fazendo, eles apostam nessa eleição, não é só para eleger prefeito e vereador, é para catapultar nomes para poder eleger como deputado federal, deputado estadual e principalmente senador, a gente vai ter eleição para senador, são duas vagas, é uma eleição confusa, as pessoas às vezes votam contra o próprio candidato, né, às vezes, Antônio, isso eu cansei de ver, a gente pode até detalhar em casos quando a gente tiver mais tempo, mas assim, tem dois senadores, só que os dois estão concorrendo, né, a fulana que é meu primeiro voto, na verdade, os dois têm o mesmo valor, só que quando eu voto no ciclano aqui, ele ultrapassa a fulana, aí o ciclano que era o voto que eu estava meio que, ele ganha e a fulana que era a pessoa que eu queria que fosse eleita, ela sai, e não dá com base só em pesquisa para a pessoa basear o seu voto também, então é tudo muito confuso para as pessoas, porque é o único, você vota para prefeito, para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para presidente, para governador e para senador, uma vez a cada oito anos, em um só, e essa é a única eleição que o brasileiro é obrigado a votar em dois, então é muito complicado, e aí o que acontece? Pessoas com 16% dos votos vão para o Senado Federal, e pode ter certeza que, assim, vai ter candidato de extrema direita em capitais, em grandes cidades, que vão estar ali adotando um discurso muito radical, sabendo que não ganham no segundo turno com um discurso muito extremista, embora em alguns lugares até tenha essa possibilidade, mas eles vão estar lá para viabilizar o nome ali em 2026, e aí eu fico pensando, Antônio, a esquerda também não vai ter uma estratégia assim? Porque você não pode ter nome justamente que impunha bandeiras históricas da esquerda, ou que traga até questões que podem ser tratadas como questões de segmentos mais restritos da sociedade, mas que segmentos que são numerosos e que elegem pessoas, será que a esquerda não vai perceber essa oportunidade, que está assim, diante dos ônibus, Antônio? Acho que você está tratando de uma coisa, e você já escreveu sobre isso, e tem escrito com regularidade sobre isso, o Glauco é um alerta, é a ausência de um horizonte de transformações para a esquerda, as pessoas hoje, se você pergunta de um ponto de ônibus, sabem o que é o bolsonarismo, sabem o que é, digamos assim, o ultraliberalismo tipo Millet, cada um por si, o bolsonarismo que é a ideia de todos contra todos, a violência, a brutalidade, o neoliberalismo extremo que é a ideia de dane-se o coletivo, o que vale é o indivíduo, e as pessoas não são capazes de identificar hoje o que é a esquerda, qual que é o horizonte político da esquerda, é algo que a esquerda teve durante os séculos 19 e 20, teve aqui no Brasil, durante o avanço das lutas sociais, em 1975, 1974, as eleições em que a ditadura é derrotada até a constituinte, era claro o que a esquerda representava, a igualdade, o fim do grande desnível social, O fim da pobreza. Da pobreza, a primeira vez. Acesso a direitos. A primeira vez, não, porque teve o getulismo também, mas era a retomada daquelas lutas que foram interrompidas com as reformas de base, com a ditadura que derrubou o João Goulart. Hoje não tem um horizonte claro que a maioria identifica com a esquerda. Então, reconstruir isso é o maior desafio estratégico nosso, só que pode nos salvar dessa ameaça fascista. É interessante, quem define a esquerda, a esquerda ele sabe definir. Se você for perguntar para alguém que não necessariamente é de esquerda, mas que é um eleitor de esquerda, poderia ser uma pessoa adepta da esquerda por conta do ideário igualitário, essa pessoa não sabe definir. Ele não tem alimento, ele não tem informação, ele não tem análise para sustentar uma posição de esquerda. Talvez ele até intua, mas intuir não basta. É preciso ter bandeiras, ideias claras. É isso que a gente busca ajudar, contribuir aqui em outras partes. Ter essa concretude. É isso.